Maria, Maria, Maria Helena Amorando no portão, deixa a noite que serena Teu olhar é provocante, sua beleza me condena Meu orgulho é teus cabelos, teus beijinhos me envenena Maria, Maria, Maria Helena Amorando no portão, deixa a noite que serena Tenho ciúmes da menina, sou fácil criar problema Quando ela sai na rua, eu já ligo a minha antena Maria, Maria, Maria Helena Amorando no portão, deixa a noite que serena Sete dias na semana, quinze dias na quinzena Mesmo vendo todo dia, minha vida é um dilema Maria, Maria, Maria Helena Amorando no portão, deixa a noite que serena Música 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 Música